O pai dele era um agressor, batia tanto na mãe, que o rosto dela de tão inchado, já não tinha mais fórmula. Nessa época, ele era apenas um bebê, mas por não suportar, ela fugiu, fugiu e fugiu pela neve. Até que ela encontrou um lugar que a abrigou, e esse lugar era chamado de O Culto da Fé do Paraíso. O líder dele devorava as suas adoradoras. Depois de descobrir a mãe não podia mais ficar ali, não, ela fugiu e carregou a criança nos braços por muito tempo, e o atirou de uma montanha, para que ele pudesse salvar. Mas o líder os perseguiu, encurralou e matou a mãe da criança! Meu nome é Inosuke Ashibira, e eu fui criado como um animal. Fui adotado por um javali, pelas montanhas, na selva, sobrevivi, cresci como selvagem. A floresce é meu habitat, então me diz quem vai querer encarar. Com o tempo a mãe morreu, é parte da linhagem, o rosto dela vir de máscara em forma de homenagem. Só que sim, eu baguei no puro condicionamento, encontrei uma forma de conseguir alimento. Você é um caçador, eu sou um predador, aponte sua espada, vamos ver quem é melhor. Você é cata, eu sou raca, se torne minha presa, desenvolvi a respiração da beleza. Mas se mencionavam e o primeiro a terminar, essa é a postura de um próprio chavali. De fibra todo que é bêchado, acho uma forma de matar. Com a nitirinha arranca o cabeça Johnny, nessa caixa tem um deles, posso prescindir. Anda, saia logo, eu vou matar, já que existe tanto em proteger, mesmo sendo um caçador, vai ter que me enfrentar. É a forma da festa na respiração, é que se vê o copo bem perto do chão, realmente você é bem forte com a cabeça. É a respiração da beleza. Vai te retalhar duas espadas de direito. Ele é capitão, ele corta a bomba com a saquinha. Continua cortando, eu patiando minha presa. É a respiração da beleza. Eu dou os golpes abaixo de no que vá. Estou no terceiro a presa, retalhe só no que vá. Com o apóstolo agressivo é que eu vou te matar. É a respiração da beleza. Esse homem é poderoso, mas eu posso vencer, sem pensar vou atacar com peste então. Meu plano começou a ser esmagado, acho que eu vou morrer. Esse oponente emite muita pressão. Salvo por tomioca, agora uma segunda chance. Preciso ficar mais forte pra vencer, vencer, vencer. Gente é só, já não sou mais odiante. Não tem forma de respirar, não tem forma de matar vocês. É a parte do jabalim, tô confiando em vocês. Avanço sem regredir, eu vou matar o superior 6. Meu corpo sendo cortado, eu já não posso recuar. Tá difícil de cortar, eu vou ser hoste, hoste. Tô na frente achando que ia me matar. Mas eu te surpreendi mudando o órgão de lugar. É fugiado na floresta, posso suportar as dores. Mola superior 6, padrão de terminadores. O castelo do infinito está fechado. É aqui que esse musã vai ser caça. O que tá acontecendo aqui? A Shinobu não tá em coma. Ela foi devorada e por esse som de soma. Eu jamais irei te perdoar, você não vai ficar de pé. Você matou a Shinobu, tu me matou aquela mulher. Eu fui te cortar em pedaços, até sem pedir a rei. O portão do seu negativo, influxo, está só de gelo. É difícil de cortar, eu jamais irei me render. Se uma espada não corta, acorda, ajuda a bater. A nossa aproximou, então lá vem a arrebatada. Lançando duas espadas, sua cabeça é cortada. Veja só, você se envenenou. Tá caindo no chão e a morte de um superior. Eu sinto em você e também eu tô risada. Sabe por que eu faço isso? Porque você não é de nada. Gente, eu tô lado mais espadas de tiririririririr. Minha capta, eu nem corta, forma como a Zeke? O sentido é cortado, o patinho do minha frente. A empresa que... E uma filação da vez. Fizendo os golpes abaixo, tiro o que vai. Estou o terceiro à frente, a retalhe, sabe o que vai. Meu estilo é agressivo, não existe nada que mude. Eu sou Inosuke. E aí, cambada, me fala, quero saber, o TK me representou ou não nessa bagaça? Acho bom, viu, se não vou mostrar como é que nós faz com o bicho vacilão no matagão! Enfim, dá like aí se o negócio foi bom e se inscreve!